Agora chora a cordeona Alma de vento sonora Fala tua dor em lamentos Que a noite já foi embora Agora chora a cordeona Que te abro em sentimento Bota tuas mágoas pra fora Enxuramingos de vento Vem no correr das hileiras Um riso branco e mais nada Buscando um olhar perdido Morena de transatada Vem pelas dobras do fôlego Mil de dores guardada E um fim de vale e de rancho Com restos de madrugada Se tu chorar este abraço Te toco a minha maneira Por um rasguido te levo Te aperto numa vadeira Te busco junto do peito Te quero um tanto e assim Não sei se eu sou cordeona Ou tu és parte de mim Amor Eu vou contigo nos braços Me crucifico e não morro Te abro fora e no espaço Me perco e peço socorro Encontro então na tua voz Morena de falamansa Então escuta um cantor Que de amar não se cansa Agora chora cordeona No colo de quem te abraça Vai nos floreios da noite Que logo a mágoa já passa Quem foi embora não volta Então espera clarear Que eu vou contigo cordeona Pra onde a vida levar 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 Obrigado Obrigado